Ergam as mãos, diga Senhor Jesus, diga muito obrigado Senhor pela oportunidade de estarmos aqui para te louvar, para adorar e aprender mais de ti. Diga Jesus, o nosso coração estará aberto para ouvir as instruções que o Senhor tem a nos oferecer. Com a mão no seu coração, que ele venha acender essa chama, que um dia foi clareada dentro de nós, Pai. Eu entrego, meu Deus, essa reunião nas tuas mãos, entregamos, meu Deus, os nossos cânticos agora. E cada pessoa, meu Deus, que aqui está na igreja, sairá com a bênção do Senhor. E aqueles que estão em casa, se preparando também para receber o melhor do Senhor. E o melhor que nós temos, é o melhor da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a vivermos o nosso primeiro amor. Acende a chama, Pai, que um dia brilhou. Aleluia. Adoremos. Tua graça. Senhor formoso és. Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, Tua graça. Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai. Que uma vez brilhou. Que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, esplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso és. Senhor formoso és. Senhor formoso és. Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Você lembra desse tempo? Acende. Acende a chama, ó Pai. Que uma vez brilhou. Que uma vez brilhou. Que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, esplandecer o meu primeiro amor. Meu primeiro amor. Você lembra desse tempo? O tempo que nós tínhamos prazer de orar várias vezes ao dia. Você lembra desse tempo? Você lembra desse tempo que você se dedicava mais aos estudos da Bíblia? Você lembra desse dia que você se dedicava mais às coisas de Deus? Quando você fazia suas consagrações pessoais. Essa chama não pode apagar dentro de nós. A igreja de Efésios tinha tudo de bom. Mas eu tenho contra ti. Que deixastes o teu primeiro amor. A igreja, ela não perdeu o amor. Mas ela deixou. Talvez você não deixe o amor, mas perde. E uma das coisas que fará o esfriamento é o Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar. A iniquidade está multiplicada neste mundo. A iniquidade está multiplicada. E essa iniquidade vai esfriar o nosso amor se nós não nos consagrarmos a Deus. Deus acende, Pai. Acende a chama, ó Pai. Peça isso pra Deus. Que uma vez brilhou. Que uma vez brilhou. Diga, vem limpar, Senhor. Vem limpar, brilhar, esplandecer o meu primeiro amor. Toda a igreja acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai. Acende, Jesus. Que uma vez brilhou. Que uma vez brilhou. Vem limpar, Senhor. Vem limpar, brilhar, esplandecer o meu primeiro amor. Digo, obrigado, Senhor. Digo, aí eu me lembro, Senhor, muito bem dessas fases da minha vida. Diga, me ajude, Senhor, a voltar a praticá-las e exercitá-las em Cristo Jesus. E vamos aplaudir ao nosso Jesus. Que maravilha, hein? É uma das coisas que fazem as pessoas abandonar e naufragar na fé. Quando a chama do primeiro amor se apaga. Duas iniquidades. A 1 Isaías 59, 2 declara que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as minhas iniquidades, elas me fazem separações entre eu e Deus. Essa me separa de Deus. Mas aqui a multiplicada, ela não consegue me separar de Deus, mas ela consegue me esfriar se eu não me nutrir, se eu não armazenar as coisas boas de Deus dentro de mim. Essa iniquidade multiplicada no mundo, ela pode esfriar você. E tem muitas pessoas que não perderam o amor, igual a igreja de Éfeso. Eles não perderam, eles deixaram. Tem gente que deixa, mas não perde. Eu creio que seja a mesma situação de deixar e perder. Quando eu perco, é porque eu perdi de vista, eu não consigo mais ver. Então, não deixe nada apagar essa chama que ainda tem aí dentro de você. Há um brilho dentro de você ainda. Diga para você, irmão, há um brilho dentro de você, meu irmão. Não deixe apagar. O fogo não pode se apagar, porque ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Vamos... ... ...